A professora Denise Freire, do Instituto de Química da UFRJ, desenvolveu com a sua equipe de pesquisadores um biodetergente capaz de limpar petróleo do mar e do solo. Produzido a partir de uma bactéria obtida no resíduo do biodiesel, o detergente está sendo produzido em fase piloto no Laboratório de Biotecnologia Microbiana, que faz parte do polo xistoquímico da UFRJ no fundão. O produto ainda tem outros usos que beneficiam a saúde. O biodetergente bloqueia o desenvolvimento da larva do mosquito Aedes aegypti e pode ajudar a reduzir o número de casos de dengue, zika, chikungunha e febre amarela. Ele tem várias aplicações na indústria do petróleo. Ele pode ser usado na lavagem de tanques, na recuperação avançada, por exemplo, de petróleo e para mitigar derramamentos de petróleo em solo ou em ambiente a curso. Recentemente, em cooperação com a Embrapa, a gente descobriu então que esse biodetergente tem um efeito sinérgico com fungos usados como biopesticidas e esse efeito é muito interessante. É um efeito larvicida e de biocontrole de pragas da agricultura. A gente testou especificamente contra larvas de mosca branca, que é uma praga agrícola muito importante. E agora a gente também fez alguns testes com a professora Mônica do Instituto de Química, da Mônica Cardoso, nas larvas do Aedes aegypti e obtivemos então resultados bastante promissores e interessantes. Então, como o efeito dele na agricultura foi bastante interessante, em larvas de mosca branca, por exemplo, em larvas de alguns insetos pragas, a gente imaginou que poderíamos também trazer isso para o controle do Aedes, por exemplo, que é um problema de saúde brasileira e mundial. Então, o que fizemos foi tentar ver o efeito desse biodetergente nas larvas do mosquito. E a gente viu então que o biodetergente prejudicava muito o desenvolvimento dessas larvas do mosquito. Esse biodetergente é biodegradável, produzido por uma bactéria a partir de resíduos líquidos da indústria, da agroindústria, e é um dos biodetergentes mais potentes da natureza. muito mais potentes do que um detergente químico, por exemplo. Vocês viram aqui, se você coloca aqui um detergente químico, você não vê exatamente o que a gente viu aqui. Ele é muito menos ação.